Eu tô imensamente feliz, assim, você é o homem da minha vida, eu tenho certeza disso, você é a minha alma gêmea. Vamos lá, faça a vida inteira juntos. Eu te amo demais, você conte comigo agora. Seus problemas são meus problemas, suas soluções serão minhas soluções também. Eu quero te ver muito feliz, tá bom? Muito obrigada por compartilhar sua vida comigo. E eu quero também que você saiba que eu tô imensamente feliz com o espaço que a gente tá dando. E não poderia nem de deixar de agradecer por você me ensinar tanto sobre Deus e sobre fé todos os dias. Eu sou completamente apaixonada em você, em cada pedaço seu. Eu sou encantada em tudo que a gente tem, toda admiração, respeito, todas as demonstrações de amor constante. A nossa sintonia então nem se fala, né? Eu desejo que nós sejamos pra sempre assim. E eu vou sempre dar sempre sua parceira, eu vou sempre querer saber como foi o seu dia, se você tá bem, se você já almoçou, se você tá feliz. Enfim, que você nunca esqueça que eu te amo, tamanho do infinito, mais que tudo. E eu tenho o orgulho imenso do homem que você é, eu te admiro muito, eu te falo isso todos os dias. E eu vou continuar te falando todos os dias. E eu não tenho dúvidas que você é minha alma gêmea e que nunca nos falte amor e fé. Como somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E nós te agradecemos a Deus pela vida do Gustavo, da Karen. Em nome de Jesus, oh Pai, que o Senhor dê graça, sabedoria e entendimento. Que seja um novo tempo em todas as áreas das vidas deles. Que realmente seja algo novo, sincero, com respeito, com amor, com graça, com alegria, com prosperidade e com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa firmaça Me abraço no convencível, segura minha mão Até o rodar tirou uma foto Se não estivesse de moto, não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Quer casar comigo? Amigo Amigo Onde você quer chegar É lindo como amanhecer Se realmente for assim Tudo que importa O céu pode até mudar Simplesmente escurecer Mas quando olho pra você, é tudo que importa Que só a gente tem Onde você quer chegar, é lindo como amanhecer Se realmente for assim, é tudo que importa O céu pode até mudar, simplesmente escurecer Mas quando olho pra você, é tudo que importa Tudo que importa Obrigado, tá? Por tudo, por tudo, de verdade Essa é a minha vida total Tudo que importa Tudo que importa Coda jetá Strela ht e e e e e e Tchau, tchau.